A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O grafiteiro dos anos 80 Que é onde começa os anos 70 E começa nos anos 80 O grafite era muito bacana Você ter essa diversidade de suporte Então a gente fazia o grafite A arte de rua O desenho da polícia Mas era legal fazer você colocar numa camiseta Era legal você colocar num boné num relógio Enfim, era uma coisa muito bacana O suporte, a variação do suporte Essa arte pra massa Pra você exatamente pra mais pessoas poder adquirir A gravura surge muito Nessa necessidade de garantir os custos As primeiras galerias de street art Embrionárias mesmo Que muitos pensam que até foi a choque cultural Que teve uma grande atividade Que foi a galeria que teve mais êxito Mas a gente pega um pouco mais na raiz Teve a Moste Na galeria Orofino Primeiro na galeria A galeria presidente Depois na galeria Orofino Que era a galeria do Flip E do Farofa do Sesper Então eles Eles realmente começaram a cena De comercializar a arte De colocar, ter grandes exposições Eu lembro que teve a exposição do Onesto Do Herbert Paglioni Do Nunca E eu lembro que eram quadros de 100 150, 200 reais O grafite é uma arte que é solidária É uma arte que o artista tem Eu vejo muito Com responsabilidade social Na verdade Acho que o grafite na verdade Ele mostra um pouco como o artista Qualquer artista Não deveria ter uma preocupação Com a comunidade, com o social Dentre essas experiências Teve um fator muito importante Nesse caminho meu Linkando com o mercado Foi o Coletivo 132 Então eu fiz parte de uma casa Onde moravam vários artistas E dali a gente começou Pintar pra caramba Colocar aquilo na parede Expor De repente a gente estava Inaugurando exposições em casa Estava fazendo vários eventos culturais Tinha um fluxo Bastante gente Frequentando Até comprando uns quadros E essa casa Teve que vir abaixo em 2011 Devido a especulação imobiliária Então compraram um quarteirão inteiro E hoje existe um prédio lá O artista ligado sem mercado de consumo É um artista que está fora da onda Está fora do... Eu acho que é do norte Do caminho certo A gente vê muita coisa acontecendo Também fora do centro Então a gente vai pras quebradas hoje Vai lá pro Opni Tem a Favela Galeria Um lugar super organizado Super bonito E os caras movimentando arte Dentro da favela Lá em São Mateus Vila Flávia A gente tem um ateliê daqui Lá na Zona Sul Lá no Grajaú Que a molecada também está Mandando bem Fazendo várias atividades Comercializando obra Na periferia Tem o Caixa Preta Então se começar a falar aqui Tem vários lugares surgindo e acontecendo Na cidade Então é a galera fazendo Porque se ficar esperando Você vai ficar esperando uma galeria chegar Te chamar e te moldar Dizer o que vende Dizer o que não vende O que é bom e o que não é Então o nosso papel é esse Fazer a nossa E assim a gente vai poder Ter o livre arbítrio De ajudar Tchau 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 Tchau